Você aí, se lembra do meia Valdívia Pocopica? Após ser o artilheiro da Copinha de 2012 pelo Rondonópolis, Valdívia chamou a atenção do Internacional. Após um período de adaptação, Valdívia se tornou um dos destaques do Inter, vivendo sua melhor fase no clube em 2015. Para 2016, esperava-se até que ele fizesse parte da Seleção Olímpica para os Jogos do Rio. Porém, uma grave lesão no joelho justamente num amistoso pela Seleção Olímpica tirou o Valdívia de ação por nove meses. Depois da lesão, Valdívia nunca mais foi o mesmo. Teve que voltar às pressas para tentar salvar o Internacional do rebaixamento, coisa que não conseguiu. Sendo assim, começou a rodar por São Paulo, Aulit Hadji, Vasco, Havaí e Cuiabá. Agora em 2023, aos 28 anos, Valdívia acaba de assinar com o Jhonan Dragons da segunda divisão da Coreia do Sul.